Fala pessoal, o nosso tema agora é como ficará esse triângulo amoroso, triângulo, quateto, vamos ver? Vamos descobrir como vai ficar? Mentaliza a sua realidade aí, vamos descobrir juntinhos como vai ficar esse triângulo, esse quateto aí amoroso. Mentaliza a sua realidade aí, vamos descobrir juntinhos aqui como vai ficar esse quateto ou esse triângulo amoroso. Mentaliza a sua realidade, vem para o nosso canal, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos e vamos descobrir juntinhos como ficará esse triângulo ou esse quateto. O que vai acontecer, gente? Gente, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá bom? Bom, opção 3, a pedrinha branca, opção 2, a pedrinha marrom, opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí e vamos descobrir junto como vai ficar esse triângulo amoroso ou esse quateto amoroso, tá, gente? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Vamos ver como vai ficar esse triângulo ou esse quateto aí. Como vai ficar em relação a você, né, gente? Bom, vamos lá. Aqui, pra quem escolheu a opção número 1, como vai ficar esse triângulo amoroso? Essa pessoa aqui, em relação a você, essa pessoa, ela tem muito desejo por você, ela sabe que tu no caminho certo, ela quer ter vitórias com você, ela quer ter triunfo, tá? Aqui ela sabe que com você é um amor retribuído. Essa pessoa pensa demais em você e isso faz ela ter dúvida da atual situação dela, tá? Essa pessoa sabe que precisa tomar uma decisão e essa pessoa, ela vai te comunicar alguma coisa relacionada a planejamento. Ela está planejando, tá? Ela está com mais clareza, ela vai buscar o equilíbrio dessa situação. Se vocês estão no triângulo ou no quateto, essa pessoa, ela vai ter que fazer uma escolha e eu vejo ela fazendo uma escolha e iniciando um novo relacionamento ou um relacionamento com você com mais clareza, com mais verdade, tá? Com mais intensidade. Essa pessoa, ela quer ter triunfos ao seu lado e ela vai solucionar qualquer problema pra poder ficar com você. Por quê? Eu vejo essa pessoa querendo te ofertar uma estabilidade. Essa pessoa, o pensamento dela, ela está planejando em ter uma família com você, ter uma coisa mais séria com você, tá? Um relacionamento mais sério. Ela tem muito desejo, ela tem muita paixão e isso que ela está sentindo está fazendo ela começar a planejar uma estrutura familiar com você. Mas ela sabe que pra isso ela vai ter que realmente escolher entre você e a outra pessoa, tá? Ou você também vai ter que fazer uma escolha, se você tiver alguém também, tá? Então aqui está muito forte pra uma tomada de decisão aqui sobre esse triângulo ou esse quateto amoroso. Claro, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço. A opção 2, a pedrinha marrom. Como vai ficar esse triângulo amoroso ou esse quateto? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Bom, vamos lá. Bom, gente, aqui, essa pessoa que você está pensando é uma pessoa que ela quer te dar uma notícia, te revelando algum tipo de mudança que ela vai fazer. Ela vai fazer algum corte inesperado aí, tá? Eu vejo essa pessoa dando um reviravolta nessa situação e te oferecendo uma estabilidade. Ela planejando com clareza mental, tá? Alguma coisa que vai beneficiar você. Ela vai te encontrar e ela vai, sim, revelar pra você alguma decisão. Ela está muito apaixonada por você. Eu vejo essa pessoa querendo uma estabilidade com você. Essa pessoa tem sentimentos por você. Eu vejo ela te comunicando isso, tá? Essa pessoa, ela vai te falar que ela está com muito medo de te perder e que ela está com dúvida. Ela está arrependida por essa situação toda e ela vai te ofertar amor. Essa pessoa, ela vai trazer uma mensagem pra você que vai te deixar muito feliz, tá? Essa pessoa quer ter um encontro com você. Nesse encontro íntimo, ela vai se revelar pra você. Ela vai te recompensar por tudo que você tem feito na vida dela. Essa pessoa está planejando em assumir você, tá? Essa pessoa tem muito sentimento, ela acredita no seu amor e com isso ela está criando possibilidades de ter um relacionamento com você e cortar alguém dessa relação. Ou seja, aqui eu vejo o corte da outra pessoa, tá? Essa pessoa está pensando em te assumir, pessoal. Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é a magia, qual que é feitiço. Segue o nosso canal também lá no Instagram, nossa página no Instagram, Enigma do Oriente. Tem live de segunda a sexta, Enigma do Oriente, lá no Instagram, tá bom? A opção 3 é a pedrinha branca. Vamos ver aqui a opção 3. Sobre esse triângulo amoroso, esse quarteto, vamos ver aqui. Vamos lá. Gente, pra você que escolheu aqui a opção 3, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muita confiança em você, a pessoa já tem um sentimento, tem lealdade a você, essa pessoa quer equilibrar essa situação, essa pessoa já tem amor por você, gosta de você, essa certa situação aí, traz pra essa pessoa, essa situação de triângulo que eu estou falando, traz essa pessoa um relacionamento desigual. A pessoa, eu vejo ela querendo, querendo botar, querendo ter início de relacionamento com você. Essa pessoa não está mais aguentando esse triângulo amoroso, está sendo muito desgastante pra ela, isso traz um bloqueio pra essa pessoa, isso gera dúvidas, essa pessoa está tendo já um sentimento por você, ela quer ofertar amor, ela quer construir alguma coisa ao seu lado, ela deixou se envolver por você e já tem amor enraizado. Então, essa situação dela, realmente está começando a complicar, ela não consegue mais ficar nesse triângulo, ela vai propor alguma coisa mais séria, só que a dúvida dela é se você realmente vai confiar nela depois que isso acabar. Então, o medo que ela tem de largar outra pessoa é saber se você vai realmente confiar no amor dela depois, né? Ela tem medo que você jogue as coisas na cara dela depois e não confie, isso gera dúvidas. Mas essa pessoa realmente tem sentimento. Quando ela fala que gosta de você, ela não está mentindo, está sendo honesta. Esse é o canal Anígma do Oriente, esse tema foi pedido por uma inscrita e foi atendida pela gente, né? Estamos aqui para poder fazer o melhor para vocês.